em que o último momento, antes do arrebatamento da Mestra Maria, trazida em segurança fugitiva, e trazida em segurança, diante das suas últimas iniciações, pois o santo grau, a força que traz a linhagem forte, foi distribuída em frações por cada parte do planeta, e pois assim, os últimos instantes da Mestra Maria, nestas terras, e então, Maria olha para João, o evangelista, e disse, enxergo o meu filho em teus olhos, e com o mesmo anjo que o anunciou, entrego a minha alma, de volta a Deus. Escreverás as sete pragas deste planeta, clamadas como os apocalípticos, e assim, para quem tiver olhos, alma, para enxergar, assim entenderá os sete abismos e gargantas deste planeta. E assim, filho, deixo para que as suas lições sejam ainda mais proclamadas e entendidas pelas gerações e gerações que frutificarão neste planeta. E o anjo da anunciação arrebatará o meu corpo e a minha alma para que nenhum vestígio seja deixado neste planeta. Pois, na casa de Deus, não se comercializa o que é de Deus. E assim, a Mestra Maria, lançando-se sobre o vale, sobre as asas do anjo Gabriel, ascensiona, arrebatada pela luminosidade que se fez presente. momento em que o planeta alcançou as máximas forças de ter um portal divino aqui, como um facho de luz, abrandando ainda mais o que estaria por vir nos milhares e milhares de anos que ainda estariam a sucedê-las, como estamos neste momento do tempo e espaço, aqui, no agora. E então, João, evangelista, diante do arrebatamento, olhou para a Mestra Maria e disse e disse Mulher, eu não sou digno de ser chamado de teu filho, pois ainda os meus pensamentos são pequenos diante da altura do Mestre. Mulher, que a minha escrita seja na potência das tuas palavras e que os apocalipses de doenças, pragas, abalos, naturais, provações da ética, provações da moral, que este planeta conhecerá aprisionamento do espírito, cegueira espiritual e que a alquimia maligna que este planeta provocará ainda mais. Sejam abrandados por cada cristal expandido no coração de cada ser que tiver a oportunidade de tocar a sua iluminação e que para que o apocalipse seja abrandado pelos faróis estelares plantados aqui na terra. E assim João, evangelista, entrega suas palavras e a sua consciência integrando-se ao arrebatamento de Maria. Então, caríssimos, que vocês possam ser agentes, grãos deste deserto, a neutralizar os sete apocalipses da experiência humana neste planeta. Assim seja. está a a a a